VERS Existe um rio Onde tudo é bom Uma nascente É maior que a dor O oceano Sem medo Em um mar é que sobe Que sobe VERS Existe um rio Se movendo em mim Vem transbordando O amor de Deus Com toda força Vindo sobre nós Vara é que sobe Que sobe Pre-chorus Chorus Chorus Nós temos ida do rio 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 Instrumental VERS VERS Nós temos ida do rio Nós temos ida do rio Nós temos ida do rio Instrumental Bridge Do you know what you're doing? Do you know what you're doing? Do you know what you're doing? Instrumental Do you know what you're doing? Chorus Instrumental Chorus Big ending Big ending